Música Olá, seja bem-vindo ao Músicas e Músicas e olha só que honra estou ao lado de Eliane Camargo Ela que é cantora, radialista e apresentadora de um programa de TV que faz o maior sucesso Oi Eliane, tudo bem? Tudo bem Flávia, é uma alegria estar te recebendo aqui no meu show Bem bacana mesmo, um beijo para todo mundo que está curtindo o programa da Flávia Olha só, ela faz o maior sucesso pelo Brasil É a primeira vez em Pindamonhangamba? Não, é a segunda vez, segunda vez Eu cantei alguns anos atrás aqui E a gente tem uma agenda de show bem grande Porque o programa de TV está no ar há 12 anos Programa de rádio em 198 emissoras brasileiras Além da Viva de Cambuí Na terra FM de São Paulo A gente trabalha bastante Aliás, ela é uma guerreira Aliás, trabalha o sobrenome dessa mulher Eu acho que é muito talento para uma pessoa só Aliás, é muita simpatia também Quem conhece o trabalho de Eliane Camargo sabe do que eu estou falando E o CD, gostaria que você falasse um pouco sobre as suas músicas Eu acho que eu ouvi uma música que você fala que está querendo um namorado Alguma coisa assim no sentido Que é uma regravação É isso De um forró E eu achei o máximo Você pode falar um pouquinho a respeito dessa música? Você está precisando de um namorado pelo jeito, hein? Deu na cara, né? Quando eu gravei a música era um protesto Porque eu estava precisando de um namorado E arrumei rapidinho Eu acho que deu certo Gente, a próxima a gravar essa música sou eu Bom, será que você pode cantar um pedacinho dessa música para o Músicas e Músicos? Claro, claro É preciso de um namorado ao meu lado Que saiba amar e dar amor Mas meu grande sucesso é a música Mulher Esperta Que cabe para você também, todas as mulheres Que eu brinco que mulher tem que ser difícil, senão o homem enjoa, né? É meu grande sucesso que vem desde o quinto CD E vem numa versão ao vivo agora no oitavo junto com o DVD Que fala assim Mulher esperta Que conhece o bicho homem Sabe que o cavalo solto Traça o capim, depois some Mulher esperta Que sente o cheiro da fome Deixa por a mão no prato Mas comer ele não come Olha só que mensagem é Fica o convite também aqui para você comparecer qualquer dia Na Rádio Princesa FM A rádio que toca o seu sucesso E parabéns, Eliane Obrigada, gente Querendo saber mais um pouco da minha carreira É só acessar elianicamarco.com.br Oi, compadre, oi, compadre Aqui é a Eliane Camargo Eu também estou com vocês Na Música e Músicos E olha só como eu estou bem, viu? Estou ao lado dos meninos do Grupo Rás Eles que cantam a música Vucu, Vucu, que demais, viu? Não é a primeira vez em Pindamonhangaba É, na verdade é a primeira vez em Pindamonhangaba A gente já esteve fazendo show Numa casa de show chamada Marinelli Hall E agora a gente vem aqui mostrando o trabalho novo um pouco Do trabalho novo do Rás Que sai daqui aos 15 dias A gente já está com o trabalho novo Gravação do novo DVD Que foi na cidade de Varginha, em Minas Gerais E está prestes a sair do forno Primeiro programa que a gente fala é para você, Flavinha Músicas como Vucu, Vucu Com a regravação e participação aí do Eduardo Costa Muita coisa bacana Em primeira mão aqui para o teu programa Músicas e Músicos Olha, eu já acompanhei o show de vocês E eu vejo que vocês fazem um show super dançante Que é demais Vocês ensaiam muita coreografia? Olha, a gente ensaia bastante Porque como o show é coreografado o tempo todo Mais de 80% do show é coreografado Então a gente ensaia sim A gente tem uma academia Onde a gente sempre se reúne Para fazer exercícios aeróbicos E também para ensaiar dança Como o estúdio Onde a gente também ensaia a parte musical da banda Então toda semana a gente tem ensaio de música Saio de dança E esses ensaios são toda semana contínuos A mesma turma já está reunida há mais de 8 anos já Mas como o RAS a gente está no segundo ano de trabalho Segundo trabalho também O primeiro trabalho foi o Vucu Vucu Que foi a música que projetou o RAS a nível nacional E agora a gente vem nesse segundo ano Com o novo trabalho Segundo DVD Primeiro DVD ao vivo Com a música Vucu Vucu Participação do Eduardo Costa E muita coisa boa Que hoje o pessoal vai poder acompanhar aqui no show A galera que quiser saber tudo sobre a carreira do RAS Acesse nosso site Que é RAS.com.br RAS Escreve-se R-H-A-A-S R-H-A-S-S R-H-A-A-S-S R-H-A-S-S R-H-A-A-Z-S Claro que eu quero aqui de pertinho curtir a música Vucu Vucu com o Grupo Rás. Simbora? Sim. Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. Me pega Vucu 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 que vai embora. Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. Me pega Vucu 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 que vai embora. Alô galera, nós somos o Grupo Rás e nós também estamos aqui no Vale Flash. Eu tô ao lado, o Zedivaldo Matias. Sabe quem é ele? Loco Toda Rádio Viva faz o maior sucesso. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite toda a turma do Vale Flash. É um prazer enorme estar aqui nesse grande evento. Hoje na abertura da EspoVap 2009 com a caravana mais sertaneja do Brasil. Olha, eu tô sabendo que essa caravana é um sucesso. Por onde essa caravana já andou aqui no Vale do Paraíba? Olha, é a primeira vez aqui no Vale do Paraíba, a Rádio Viva sempre com grandes eventos. No sul de Minas e também no Vale do Paraíba. Fizemos vários shows aqui no Marindel e Raul, em Pinda. E agora pela primeira vez com a abertura da EspoVap 2009, com grandes nomes da música sertaneja. Eliane Camargo, os meninos de Goiás, Grupo Rás, Otávio Augusto e Gabriel, Cácero e Kelvi, Kelebre Fernando, Joel e Jovan, Roberto e Meirinho, que é uma dupla que realmente fez um grande sucesso. Tem também a dupla de Pinda, Monhangaba, o Alisson e o Maxuel. Quer dizer, é uma grande festa. É a EspoVap 2009, a melhor festa do Vale do Paraíba. Olha só que máximo. E os nossos amigos que estão vindo hoje à EspoVap 2009, o que podemos esperar da apresentação dessa caravana? Essa caravana tem o intuito de levar muita música boa, muita animação, muita energia. Hoje terá o encerramento com o Grupo Rás, abertura com o Cácero e Kelvi, que é uma dupla de sertanejo universitário, que vem fazendo o maior sucesso. Os meninos são de Jundiaí e o encerramento com o Grupo Rás, que é um grupo que é um sucesso, toca o que é de melhor em Vaneira, todo mundo conhece a música do Vucu Vucu e eles vão fechar à noite. E você, já sabe dançar o Vucu Vucu? Com certeza. Então a gente vai querer ver como quer, você nunca me amou, só me quer pra aquela hora, me pega Vucu 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 e vai embora. E você é daqueles que faz o Vucu Vucu e vai embora? Às vezes. É isso aí, Edivaldo Matias, um grande locutor da Rádio Viva, obrigada pela entrevista. Seja sempre mil vezes bem-vindo na cidade de Pindamonhangaba, nós que agradecemos a Rádio Viva e aos shows também que a Rádio Viva realiza na cidade de Pindamonhangaba, obrigada. Valeu, brigadão, grande abraço a toda a turma do site Vale Flash. Valeu. Uma empresa especializada em comunicação, fotos e filmagens digitais de eventos, aniversários, casamentos e muito mais. www.valeflash.com.br O seu portal na internet. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto